A delação de Mauro Cid tem sido cada vez mais fatal para Bolsonaro à medida que novas informações vão surgindo, dificultando a fuga de Bolsonaro para o exterior. Porque a única chance que Bolsonaro tem de não ser preso é fugir, já que ele tentou de tudo, inclusive prender o Alexandre de Moraes. Bolsonaro tem argumentado, junto com a sua defesa, que ele não quis dar golpe nenhum e por isso ele não deve ser preso. Ele pode não ter tentado dar golpe, mas ele mobilizou várias pessoas e várias estruturas da República para atacar o TSE e para prender o Alexandre de Moraes. Porque na cabeça de Bolsonaro, se Moraes fosse preso, ele, Bolsonaro, não seria. Mas é exatamente por isso que Bolsonaro vai ser condenado. Na sua opinião, Bolsonaro, ele treme de medo de Alexandre de Moraes, como tem ficado revelado pelas relações de Mauro Cid? Esse era o pânico do Bolsonaro? Já era, ele vai ser preso? Então deixe seu like se você quer a prisão do Bolsonaro e se inscreva no canal. Esse medo, na verdade, esse pânico do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes ficou muito claro nas relações do Mauro Cid, mas principalmente com uma revelação da Folha de São Paulo sobre a mudança de postura e estratégia do Bolsonaro. Até uma determinada data, mais precisamente no dia 23 de novembro, Bolsonaro não estava sendo incentivado pelos seus aliados a fazer uma intervenção militar. Mas a partir do dia 24, quando houve aquela fatídica reunião delatada pelo Mauro Cid, Bolsonaro começou a mudar a sua postura. Por quê? Porque os relatórios das Forças Armadas e os relatórios, principalmente do PL, que foram enviados para o TSE pedindo recontagem e, no caso do PL, anulação de votos, foram completamente rechaçados pelo Alexandre de Moraes, que aplicou uma multa de 22 milhões de reais ao PL. A partir daquele momento, o Bolsonaro percebeu que o Alexandre de Moraes não iria arregar e que ele, Bolsonaro, precisaria de fato arregar. E aí o que aconteceu? Vendo essa postura intransigente, falando grosso do Alexandre de Moraes, aliados de Bolsonaro, inclusive militares, começaram a pedir para que Bolsonaro fizesse uma intervenção militar no TSE. E aí que começa todo o que procorre. A defesa de Bolsonaro tem tentado argumentar que ele não participou de nada. Ele não assinou, ele não fez, ele nem queria dar um golpe. E por mais que essa tese da defesa de Bolsonaro seja verdade, porque eu vejo que o Bolsonaro não queria dar golpe nenhum. O que o Bolsonaro queria fazer era uma intervenção no TSE para evitar ser preso. Mesmo que Bolsonaro não tivesse nenhum tipo de ideação golpista ou nenhum tipo de desejo antirrepublicano para dar um golpe de Estado, ele mobilizou todos à sua volta para tal. E é por isso que ele vai ser preso. Porque a Folha de São Paulo, ela foi muito precisa, ela falou o seguinte, aliados começaram a convencer Bolsonaro a fazer uma intervenção. Ou seja, não partiu de Bolsonaro o convencimento para os aliados, mas dos aliados para Bolsonaro. Então perceba que havia toda uma mobilização chefiada por Bolsonaro, porque ele comandava todas as pessoas para dar um golpe de Estado ou para fazer uma intervenção. E é por isso que ele vai ser condenado. Porque se você percebeu, havia todo um ambiente organizacional que levava a uma intervenção no TSE, nos outros poderes, enfim. E Bolsonaro, ele poderia ter debelado isso? Poderia. Ele fez? Não fez. E é exatamente por isso que ele vai ser condenado. Bolsonaro vai ser preso por ser o chefe de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto que se mobilizava contra as instituições republicanas. Enquanto as pessoas acreditavam, os integrantes dessa organização, que Bolsonaro queria dar um golpe de Estado para se manter no poder, Bolsonaro as usava para atacar o TSE, atacando principalmente Alexandre de Moraes, que era o seu grande pavor. Porque na cabeça de Bolsonaro, somente Alexandre de Moraes era aquele que poderia prendê-lo ou aquele que teria coragem suficiente para colocá-lo na prisão. Tirando Alexandre de Moraes da jogada, ele, Bolsonaro, poderia permanecer solto, livre. E depois dessa reunião do dia 24, que se delatou, várias minutas golpistas começaram a ser produzidas. Nós ficamos sabendo a existência de três minutas. A do Felipe Martins, a que foi encontrada com o Anderson Torres, e aquela que foi encontrada no celular do Mauricídeo. Só que a Folha de São Paulo nos mostrou que existiram várias outras dessas minutas, como nós já imaginávamos, e essas minutas passavam na mão de Bolsonaro e dos militares. Nós não sabemos o teor específico de cada uma dessas minutas, mas nós sabemos que a minuta do Anderson Torres pregava uma interferência ou uma intervenção militar no TSE, com quebra de sigilo telefônico, telemático e de comunicação de todos os integrantes, incluindo Alexandre de Moraes. A minuta que conseguiu ir para frente, que teve um desenvolvimento maior, foi a do Felipe Martins, que o Bolsonaro pediu modificações. Quais modificações? E aí nós temos todo o medo do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes. Essa minuta do Felipe Martins, quando ela caiu no colo do Bolsonaro, ela pedia alteração dos votos, ou seja, uma nova votação, e a prisão de algumas autoridades da República. Nós não sabemos quais dessas autoridades seriam presas, se seria Lula, se seriam ministros do STF, o que iria acontecer. Quando o Bolsonaro pegou essa minuta nas mãos, o que ele fez? Ele propôs alterações. E qual seria a alteração? Ao invés de nós termos várias prisões, apenas uma única prisão, justamente do Alexandre de Moraes. Bolsonaro queria que somente Alexandre de Moraes fosse preso. E por quê? Porque, como nós falamos, Bolsonaro acreditava na cabeça dele que a chance dele, Bolsonaro, não ser preso, seria prendendo Alexandre de Moraes. Por isso que todas as interferências que foram propostas não visavam o Judiciário como um todo ou o STF, mas o TSE. Porque Alexandre de Moraes, na condição de presidente do TSE, era um alvo, como posso dizer, fácil para o Bolsonaro. Porque era Moraes também o responsável por investigar Bolsonaro no TSE, no STF, investigar, julgar o Bolsonaro, enfim, no STF. E era Moraes que poderia colocar e vai colocar Bolsonaro na prisão. Então, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro usou as suas estruturas para atacar o TSE, para tirar o Alexandre de Moraes dos seus julgamentos, dos seus inquéritos no STF. Como tudo deu errado, como o relatório do PL, o relatório das Forças Armadas, não apontou para nenhum tipo de violação ou irregularidade durante a votação, a última esperança do Bolsonaro seria prender o Alexandre de Moraes. Por isso que ele quis a prisão do Moraes. Porque, se Moraes for preso antes de mim, ninguém vai ter peito para me prender. Ou é Moraes, ou sou eu. Então, vamos prender o Alexandre de Moraes. Esse foi todo o objetivo do Bolsonaro. A redelação do Mauro Cid, para mim, elucida isso de um modo muito tranquilo. Porque, desde o início, nós sabemos que o grande medo de Bolsonaro era ser preso. por conta dos problemas durante a pandemia e várias outras coisas. Até mesmo o processo de Bolsonaro que foram arquivados ou foram paralisados que voltaram a correr depois que ele deixou a presidência da República caso o processo de Maria do Rosário. Então, qual é o lance? Agora, a Polícia Federal está buscando provas como da delação do Mauro Cid que possam respaldar e endossar todas as informações que o Cid passou. Se a imprensa está demonstrando todas essas informações datas, documentos mudança de postura mudança de estratégia influência e nós sabemos que existiram várias dessas reuniões no mínimo 10 ocorreram entre novembro e o término do mandato do Bolsonaro é porque os investigadores já tem todas as provas ou tem uma parte considerável dessas provas senão a imprensa não teria em mãos todos esses elementos para fazer essas reportagens. Então, as provas aí, pessoal acredito que elas já estão muito configuradas. O Bolsonaro deverá ser preso em meados de 2024. Essa é a previsão que está sendo colocada dentro do partido do Bolsonaro e em Brasília. Eu vejo que todas essas últimas informações principalmente a tentativa de prender o Alexandre Moraes e aí sim um ataque muito forte do Bolsonaro contra uma figura importante da República esvaziam qualquer possibilidade do Bolsonaro de fugir. Essa é a última chance que o Bolsonaro tem para não ser preso. A última chance. Ele conseguiu o asilo político em algum país estrangeiro. Por que, pessoal? Ele já tentou de tudo e tudo deu errado até prender o Moraes. Então, o que ele pode fazer? Ele pode falar que ele é um perseguido jurídico um perseguido político e assim conseguir asilo. Só que como nós estamos com tantas provas do Bolsonaro mostrando os ataques institucionais dele ah, ele não tentou dar um golpe de Estado a defesa vai argumentar mas como nós vimos o Bolsonaro pode não ter tentado dar um golpe de Estado mas ele queria prender o Alexandre Moraes ele queria prender de um modo ilegal antidemocrático e fugindo completamente das condições legais ele queria prender uma figura da República uma figura importante então ele agiu fora da lei e ao agir fora da lei ele não vai ter respaldo internacional ele já era a última chance do Bolsonaro de conseguir não ser preso que era a fuga não existe mais por culpa das próprias ações dele. Bolsonaro do medo que ele tem do Alexandre de Moraes e do carecão óbvio né Bolsonaro sempre falou que ele era corajoso mas morre de medo com o Alexandre de Moraes é muito fácil combater o Alexandre de Moraes bota uma peruca nele que aí ele deixa aquela careca reluzente encoberta e aí o Bolsonaro não vai mais tremer porque imagina ver o Alexandre de Moraes correndo atrás de você com aquela careca lustrosa é claro que o Bolsonaro treme de medo porque ele já lembra de outras coisas lustrosas também algemas algemas seus mentes poluídas e aí Obrigado.